O lindo beija-flor, o aneste azul do sol acentou O vento suave me traz o frescor O aneste azul do sol acentou O vento suave me traz o frescor Beija-flor, me leva Beija-flor, te esperta Beija-flor, me leva Beija-flor, te esperta Veja a sua bifada de todas as pétalas dessa flor Filho da mata que incendeia o buscador Veja a sua bifada de todas as pétalas dessa flor Filho da mata que incendeia o buscador Passarinho que me encanta, canta o canto do amor Me leva para onde você for Passarinho que me encanta, canta o canto do amor Me leva para onde você for Veja a flor, me leva Veja a flor, desperta Veja a flor, me leva Veja a flor, desperta Vou silencioso do mistério do amor Fecho os olhos para ver aonde vou Vou silencioso do mistério do amor Fecho os olhos para ver aonde vou O apelo infinito daquilo que eu sou Respeitar o oceano interior O apelo infinito daquilo que eu sou Mergulha no oceano interior Veja a flor, me leva Veja a flor, desperta Veja a flor, desperta Veja a flor, desperta Leva nas a flor, desperta Leva nas águas deste rio encantador Vem, vindo, 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 vindo vindo, vindo, Tchau, tchau.